Cidade simpatia, sim, simpatia de sobra. Eu vou te contar um pouquinho sobre um pedaço do Rio Grande do Sul que esbanja cortesia. Vamos nessa conhecer as belezas de Arroio Grande. De uma semente para uma terra inteira, o ar do campo semeia a vida, alimenta, faz crescer a tradição de um dos maiores plantios de arroz do estado. A terra da simpatia carrega também a pecuária. Na enseada do pasto, o rastro do gado, a relação entre o homem e o cavalo. Aqui é a terra de Mauá. A ponte leva o nome deste filho ilustre de Arroio Grande, personagem importante na história do Brasil. A riqueza de detalhes na arquitetura portuguesa, na igreja Nossa Senhora das Graças e também na igreja que fica na Vila Santa Isabel, comunidade de pescadores, onde a natureza é exuberante. Que tal um mergulho na Praia do Pontal? E o farol da Ponta Alegre, antigo sinalizador de embarcações na Lagoa Mirim, Vida Longa, Arroio Grande, uma homenagem Shopping Pelotas, no seu dia, na sua vida.